Cosmica, pedagogia hindu, educa, resta, creche azul, de leste a oeste, de norte a sul, com Brahma, Shiva e Vichinu. Cosmica, pedagogia hindu, educa, resta, creche azul, de leste a oeste, de norte a sul, com Brahma, Shiva e Vichinu. O mundo, na verdade, é uma creche, cheia de adultas, crianças, e Deus, talvez, seja a faxineira, limpando toda a sujeira. O mundo, na verdade, é uma creche, cheia de adultas, crianças, E Deus, talvez, seja a diretora, sempre muito opressora. Crianças, 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 crianças que sabem fazer, Crianças, 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 o seu Krishna não se cansa. Crianças, 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 crianças que sabem fazer, Crianças, 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 o seu Krishna não se cansa. Na diretora tem Shiva, Vichinu tá na cozinheira, E toda criança tem Krishna, Brahma, pra criar brincadeira. Vichinu, conserva e mantém Krishna, Criança, criadora, Brahma além do mal e do bem. Vichinu, conserva e mantém Krishna, Criança, criadora, Brahma além do mal e do bem. Vichinu, conserva e mantém Krishna, Criança, criadora, Brahma além do mal e do bem. Cosmica, pedagogia em Du, Educa esta creche azul, De leste a oeste, de norte a sul, Com Brahma, Shiva e Vichinu. Cosmica, pedagogia em Du, Educa esta creche azul, De leste a oeste, de norte a sul, Com Brahma, Shiva e Vichinu. O mundo na verdade é uma creche, Cheia de adultas crianças, E Deus na verdade é diretor e faxineira, Livrando toda sujeira. O mundo na verdade é uma creche, Cheia de adultas crianças, E Deus na verdade é faxineira, Diretora, livrando toda sujeira, E sempre muito opressora. Crianças, crianças, Crianças que sabem fazer crianças, 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 O seu Krishna não se cansa, Crianças, crianças, Crianças que sabem fazer crianças, 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 O seu Krishna não se cansa, O mundo na verdade é uma creche, Cheia de adultas crianças, E Deus na verdade é diretor e faxineira Sempre luto, opressora, limpando toda sujeira O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas crianças E Deus na verdade é diretor e faxineira Sempre luto, opressora, limpando toda sujeira Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer criança Crianças, crianças, crianças O seu Christian não se cansa Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer criança Crianças, crianças, crianças O seu Christian não se cansa Crianças, crianças, crianças